Qual o seu nome, filha? Edith. Edith, qual foi o milagre que aconteceu fazendo uso do chá? Eu tinha uma aluna na campanha de 2014 que ela estava passando por alguns problemas. Ela não conseguia dormir mais. Ela não dormia. Quando chegava a noite, ela entrava em pânico. Pânico mesmo e a mãe dela não podia sair de perto dela um minuto. Quantos anos tinha essa aluna? Ela tinha nove. Nove anos de idade e uma menina que vivia atormentada? Isso. Ela não conseguia de maneira nenhuma dormir. E aí virou um caos na casa dela porque a mãe não podia mais dormir ao lado do pai. Tinha que dormir do lado da filha. E quando ela dormia, às vezes que ela dava um breve cochilo, que a menina conseguia dar um breve cochilo, que era coisa de minutinhos ali rápido. Quando a mãe dela ia levantar, a menina entrava em pânico de novo e começava a falar que estava vendo coisa. Em pânico mesmo. E aí, Edith, o que aconteceu? Como você fez? Aí a mãe dela veio conversar comigo e falar comigo dos problemas que estavam acontecendo. E eu falei para ela, falei, olha, lá na igreja está tendo uma campanha de Deus mesmo. E é para a cura da sua filha. A sua filha vai ficar curada. Leva desse chá para ela, a senhora faz a noite, dá para ela antes dela dormir. E ela vai ficar curada, ela vai ficar livre de tudo isso. E ela vai dormir e a senhora vai voltar a dormir na cama da senhora. E aí eu levei para ela o chá. Na primeira vez que eu levei o chá para ela, ela já falou, Edith, minha filha dormiu a noite toda. Acabou o tormento? Na primeira vez. E aí depois disso eu levei o outro de novo. Ela ainda estava dormindo na cama com a filha, porque a filha ainda não conseguia dormir separada da mãe. E aí eu levei o outro chá de novo na outra semana e falei para ela, agora a senhora dá para ela. E aí pronto. Depois disso voltou normal tudo na casa dela. Acabou o sofrimento? Acabou. Quem curou, libertou aquela menina? Foi Jesus. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Glorifica bem forte, dá abraço. Deus abençoe.